José Val, ouvintes e internautas da Jovem Pan, eu queria rapidamente falar sobre o tabuleiro do xadrez chamado Corrida Presidencial de 2018, porque durante esse final de semana eu vi muitas, mas muitas informações sobre as peças que estão andando pra frente e pra trás. Você sabe que no xadrez pode andar pra frente e pra trás, né José Val? Pois bem, alguma peça pra frente que vem andando, até casou, você sabia? Nos últimos dias, pra que possa melhorar a sua imagem junto ao eleitorado, foi o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro que a pedido do pastor Everaldo do PSC, se casou, é claro, já vivia conjuntamente com uma pessoa mas pra ficar melhor aí na fita, vamos dizer assim, José Val, ele se casou no último dia 3 de janeiro tá vivendo a sua lua de mel na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, é candidato à presidência da república me disseram também, José Val, ouvinte e internauta da Jovem Pan, os tucanos de alta plumagem aqui do Rio de Janeiro que João Dória, mais uma vez, foi consultado pelo presidente da república, Michel Temer sobre uma possibilidade de uma candidatura única da base à presidência da república mas parece que o nome predileto em Brasília seria de Geraldo Alckmin do PSDB para representar essa unificação de toda a base e também está andando algumas casas, eu diria até que é um bispo andando várias casas em diagonal, ou uma torre pra frente e pro lado o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia que é o que parece, realmente, vai participar da disputa presidencial, José Val Ok, obrigado, bom dia, Rodrigo Viga